Intervalo de jogo no Castelão e o Brasiliense vai vencendo por 1 a 0, o gol do Bahia, uma bela cobrança de falta, sem chance para o goleiro. Vamos então, daqui a pouquinho, conferir os principais lances, os melhores momentos de fim dessa partida. Comigo aqui o Valdir Luiz, mas Valdir, antes de falar do jogo que estamos acompanhando, o São Paulo é o goleiro Brasiliense, vamos ver um pouquinho dos jogos de ontem, da primeira rodada dessa Copa do Brasil, da Campeonato Brasileiro Série 100, você vê aí, estamos com o jogo Baraunas e Fortaleza, onde o Fortaleza, o Valdir deu uma goleada de 4 a 1. O Arsizinho fez dois gols, ele fez o primeiro gol aos 6 minutos e fez depois o segundo aos 15. Tem alguns lances da partida, onde o Fortaleza não tomou conhecimento do Baraunas, é muito fácil, a vitória de 4 a 1. Estrou bem o Fortaleza, né? É um bom time o Fortaleza, estrou bem na competição. Dois gols do Arsizinho, dois gols do Jailson e aí o Paulinho Mossorói de falta, reduzindo então para o Baraunas, de Rio Grande do Norte, foi 4 a 1 para o Fortaleza. Aí você vai estar vendo então o jogo do Mogi Mirim contra o Duque Caxias, o gol do Paulão. Tá aí um empate com o Aloysio. Aí um pênalti cometido no Ney Paraíba. Cartão amarelo marcado, mostrado, né? Departamento de pênalti colocou aí 2 a 1 para o Mogi Mirim. Já quase no finalzinho do primeiro tempo, o Jefinho vai empatar para a equipe do Duque de Caxias. Lançamento feito, o toque de cabeça dele. E no segundo tempo, o Serginho então definiu o jogo para cá. Afinal também, Mogi Mirim 3, Duque de Caxias 2. Foram os dois jogos de ontem, praticamente. Cinco, oito, nove gols nesses dois jogos. É, bom começo, tirando o Madureira e o Guarani, que foi 0 a 0, ainda mais jogos, tiveram bons gols bonitos. E também o jogo do Crack foi 0 a 0, também o Crack foi 0 a 0. Aí você vê aí a anulação. Você vai dar o lance da parte, foi uma boa rodada inicial. Boa rodada inicial, você vê que o Fortaleza começou bem, né? Esse jogo do Mogi Mirim, o Duque de Caxias, foi um excelente jogo. Nuances no jogo, o Duque de Caxias fez 1 a 0. Virou o Mogi Mirim, o Duque de Caxias empatou. E o Mogi Mirim foi lá e buscou a vitória no final do jogo. Um bom jogo, rodada boa. Essa aí é a primeira rodada. Então vamos conferir os resultados, então, nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos então comparar os resultados aí, você está vendo já na tela. Baraúna Azul, Fortaleza 4. Hoje, Santa Cruz 2 do Verdezzi 1. Jogo ainda em andamento. Águia de Marabá 1, CRB 1. Jogo também em andamento. Sampaio Correia 0, Brasiliense 1. Jogo que a TV Brasil está transmitindo. Também em andamento, estamos no intervalo dessa partida. E na quarta-feira vamos ter Cuiabá e 13. Jogo em Cuiabá. Esse é o grupo A. Vamos ver agora então o grupo B. Ontem tivemos Madureira 0, Guarani 0. Craque 0, Betim 0. Mogi Mirim 3, Duque de Caxias 2. Jogo transmitido pela TV Brasil. Hoje pela manhã, jogo já encerrado. Vila Nova 3, Grêmio Barueri 1. Jogo às 10 horas da manhã de hoje. E na terça-feira vamos ter a partida Caxias e Caxias do Sul contra o Macaé. Vamos conferir então. Santa Cruz vence por 2 a 0, não 2 a 1. Então Santa Cruz 2, Luverdezzi 0. É o placar da partida que já está quase no finalzinho dela. Daqui a pouco vamos conferir o placar final. Por favor. E aí